O princípio e o fim, é a nossa origem, sem mim nada podeis fazer, é o que a Bíblia diz, mas com Deus faremos proezas, saltaremos muralhas, derrubaremos gigantes, a Bíblia diz, então Deus é tudo na nossa vida, Deus é tudo na tua vida, na nossa vida, temos que se apegar com ele, se apegar com esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus para sermos felizes, até porque ele disse, eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância, então o objetivo de Deus é que você seja feliz, o objetivo de Deus é que você tenha felicidade, e ele fala também sobre a obra do demônio, que é roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Temos que nos agarrar com unhas e dentes, com esse Deus maravilhoso, da mesma forma que Jacó fez. Jacó segurou o anjo, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, e não quis soltar, o anjo perguntou, que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá a minha bênção para depois subir, 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 dá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não quis soltar Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não quis soltar O anjo perguntou, o que queres que eu te faça? O anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, dá minha bênção pra depois subir Dá minha bênção pra depois subir, dá minha bênção pra depois subir Dá minha bênção pra depois subir, dá minha bênção pra depois subir Vai Chiquinho! Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não quis soltar Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não quis soltar O anjo perguntou, o que queres que eu te faça? O anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacózinho respondeu, dá minha bênção pra depois subir 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 Se beijos, menino! É mesmo, Chiquinho, olha, nós temos que ser insistentes Deus, ele, ali, é como se fosse, assim, uma lei, né? Um anjo mata 180 mil pessoas e não mataria um velho? Hoje, com uma porrada, a cabeça de Jacó subia pelos ares Aquilo foi uma prova Aquilo foi pra saber se Jacó realmente queria a bênção de Deus Aquilo foi uma chave do destino Veja aí, Jacó virou as sete chaves do destino Se você não virar a chave do destino, meu irmão, você não sai do canto É uma lei E essa lei é dada com o anjo da guarda Então, um anjo lutando com um homem durante a noite inteira Eu já lutei judô, karatê, essas coisas, né? E lutar cansa muito, gente Cansa muito É do cara pingar de suor Imagina você lutar a noite toda E ele lutou Aquilo era uma chave de destino Será que você vai virar a chave do destino? Se você virar, você sairá do lugar Se não virar, voltará para o mesmo lugar sempre Então, é uma lei A lei dizia para Jacó virar a chave E a forma de Jacó virar a chave era lutando Além de lutar, Jacó ainda levou a desvantagem, né? Jacó levou um corte na coxa Porque ele morreu com esse corte na coxa, né? Ou seja, ele ficou mancando, ele ficou deficiente Ele ficou mancando de uma das coxas dele Isso tudo era um código Um código Código? É, um código Mas nós pensamos assim Queremos, estalamos os dedos E as coisas acontecem Queremos, estalamos os dedos E as coisas acontecem Queremos, estalamos os dedos E as coisas acontecem Não é assim Existem leis E essas leis Jacó teve que enfrentar um territó-totó Um territó-totó, é O territó-totó foi um dos territó-totó mais poderosos que tem Territó-totó, o que é territó-totó? Territorial Viz, Maria Quem era aquele cabra, hein? Que lutou com Jacó? Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Quem é que vai me responder, já que a gente está ao vivo? Jacó segurou o anjo Segurou o anjo Quem é que vai me dizer? Com que tipo de anjo Jacó lutou? Jacó segurou o anjo Segurou o anjo e não quis soltar Vai, Chiquinho Jacó segurou o anjo Segurou o anjo e não quis soltar O anjo perguntou Que quere que eu te faça? O anjo perguntou Que quere que eu te faça? Jacó respondeu Dá a minha bênção pra depois subir Eita, Chiquinho Tu acertou, viu, Chiquinho? É, Cléris Bis Bis Acertou Miguel Eliette Vieira Disse Gabriel Não, não foi Gabriel Foi Miguel É Jacó, se o lutou com o Miguel Maria Samara também falou É, Fabrício Rodrigues Também falou Então acertaram Miguel E Roberto também falou É Jacó lutou com o Miguel E não quis soltar Jacó lutou com o Miguel E não quis soltar Miguel falou pra Jacó Que quere que eu te faça? Eita, a voz de Miguel é foda, hein? Miguel falou pra Jacó Que quere que eu te faça? Só Jacó respondeu Dá a minha bênção pra depois subir 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 Então Miguel cortou A perna de Jacó Então Miguel cortou A coxa de Jacó E Jacó ficou arrastando uma perninha para sempre Mas cumpriu a lei do destino e virou a chave Mas cumpriu a lei do destino e virou a chave E passou a se chamar Israel, Israel de Deus Jacó passou a se chamar Israel, Israel de Deus O nome não era Jacó, mas agora é Israel de Deus O nome não é mais Jacó, agora é Israel de Deus Miguel mudou a sorte do nosso companheiro Jacó E a nação de Israel traz o nome dele até hoje Então o nome não é mais Jacó, o nome agora é Israel O nome não é mais Jacó, o nome agora é Israel A sorte dele mudou, ficou o podre de rico Virou um patriarca e fundou as doze tribos As doze tribos de Israel, vem de Jacó, chamada Israel As doze tribos de Israel, vem de Jacó, chamada Israel Abraão podia ter os doze filhos, mas não teve Somente Jacó conseguiu essa proeza Ele teve doze filhos, e os filhos são as doze tribos Ele teve os doze filhos, e os filhos são as doze tribos Ele fez com quatro mulheres que era casado com elas Ele fez com quatro mulheres que era casado com ela O véi gostava de fio, e tome, tome fio O véi gostava de fio, e tome, tome fio As mulheres em bucho dava, e tome o menino por ano As mulheres em bucho dava, e tome fio por ano Eita, que o cantor hoje, vir Maria Se bem, menino, nome do pai, nome do filho, nome do pai É, que maravilha Olha bem, Jacó virou as chaves das profundezas das coisas coisadas Como virar a chave do destino? Tem um vídeo nosso aí, como virar a chave do destino Porque a chave do destino, para cada cadeado é uma chave Para cada pessoa é uma chave, mas existe, tá? Desceu o fluxo, foi, desceu o fluxo É, quem é hoje o Samael? É, poêmica, poêmica Hum, poêmica Bem, Miguel, a gente sabe quem é, né? Hum, então vira a chave do destino O que é a chave do destino? É um treco-treco É, mandei minha carta hoje, pastor E fiz um pixi para Abencumba, Eliette Vieira Eu vi, Eliette, tá aqui, ó Eliette Vieira, tá aqui, ó, o pixi Deus abençoe a todos vocês que ajudam o nosso ministério, tá? Muito obrigado Deus vos abençoe Vamos, ela mandou para a cesta básica aqui, ó Cadê o pixi? Tá aqui Aqui, aí abre o pixi Igor Ferreira Hum, opa, não, peraí Aqui, não, aqui É, Policiano Silva Alves Não É, Eliette da Conceição Eliette, é Eliette Eliette, Conceição Tá aqui Tá aqui, Eliette, tá? Muito obrigado Jesus te ilumine Com toda sorte de bênção Lúcia Francisca da Silva Amém André Vieira Também Deus abençoe a todos vocês Em nome do Pai, do Filho E do Divino Espírito Santo Elayne Aguiar Silva Obrigado, Elayne João Victor Oliveira Deus te abençoe Tânia de Paz da Rocha Muito obrigado Isabel Gurgel Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Obrigado por ajudar o nosso ministério, tá? Que o Espírito de Deus esteja com você Hoje e sempre Então Jacó virou a chave Inclusive eu tenho mistérios pra você Pra falar sobre territoriais, tá? Muitas vezes você não tem que brigar com demônios Ou às vezes você tá brigando com a pessoa errada Né? Jacó brigou com demônio Ou brigou com territorial? Olha o mistério Olha o mistério Quem vai pegar o mistério no ar? Olha o mistério Chiquinho, peraí, Chiquinho A gente tá na feira não, Chiquinho Olha o mistério Olha o mistério Mistério fresquinho saindo direto De joiço de Assisa Olha o mistério Eu quero perguntar Jacó brigou com demônio Ou brigou com territorial? Guilherme Alexandro, territorial Entendi, pastor Alieta Alieta, obrigado Eu vim aqui, seu Pix Obrigado Entendeu agora? Olha o mistério Eu quero perguntar Se Jacó lutou com Satanás Ou lutou com o anjo do Senhor Com quem Jacó lutou? Ele lutou com Miguel Ele lutou com Miguel É E Miguel é assustador Ele é grande Ele é de guerra É Um dia eu vi ele Quase cai pra trás Eu fiquei me cagado Foi Ih, foi, Chiquinho Tu visse Miguel, Chiquinho Foi, foi Na campanha Pra falar com Miguel Aí Mas Vamos beber Alguinha, bora Eu sou o macho alfa Territorial Desta casa Grande coisa Oxe Oxe Me respeite Com a sua territorial Menina E daí Oxe Eu sou o macho alfa Territorial O manda chuva daqui Vem O que for Meu filho E daí Eu mando aqui E daí E daí Eu quero café Assim Você diz Sim, meu senhor Tá certo Meu amo A Sarah chamava o marido De senhor Tu tá sentado Tô Continua Continua sentado Esperando, né Ah, tá bom É, o que pode fazer, né Territorial Eu acho que é ela Que é territorial Eu sei lá Eu sou o territorial Desta casa Quem manda aqui Sou eu Eita Digamos que sim, né amor Digamos que sim Suponhemos Né Pois é Pois é Ai meu Deus Eu queria ser territorial Eu quero ser territorial Territorial da minha casa Eu acho que eu só consigo ser territorial do meu vaso sanitário E é só do vaso O resto Quem é territorial É a mulher Hum Aí eu pergunto novamente pra vocês Com quem Jacó lutou Ele lutou com demônios Ou lutou Com anjos E por que lutou com anjos A gente não tem que pegar a briga com os demônios Porque ele foi lutar logo com o Miguel Não Eu confesso a você Que eu não esperava É uma honra muito grande, né Pra mim Mas Ao vê-lo Eu caí no chão De bunda no chão Foi E ele não fez presença Nem nada Só a presença do cara Que caba forte É Então Jacó Foi lutar com aquele cara Eu acho que Jacó Tinha muita coragem Eu não tinha essa coragem não Viste É Sim Eu me borrei de medo mesmo É Ele lutou com um anjo Ela era o anjo Protetor de Israel Ela não Ele, né Miguel É protetor de Israel Ou ainda seria pastor Ele ainda é o protetor de Israel Até o fim dos tempos Miguel protege Israel, tá A igreja católica também fez acordo com Miguel Mas aí é outra questão Miguel é o anjo protetor da igreja católica Mas aí Tem que ver, né A questão aí Mas Na bíblia mesmo Ele tem um acordo com Abraão E esse acordo vai até o final dos tempos Se alguém se levantar contra Israel Vai ter que enfrentar Miguel É Né E ele é muito inteligente Não é só porrada não, viu Né só porrada não Veja O que ele fez com o Balaão Qual foi o nó que ele deu em Balaão Né Genaro foi atrás, né De fazer arrego com Miguel Eu também ia do mesmo jeito Graças a Deus, né Que as facadas Deus é grande Jacó lutou com O anjo O anjo Miguelzão Jacó lutou com o anjo O anjo Miguelzão O cara é muito forte Ele é um territorial O cara é muito forte Ele é um territorial Quando há brigas entre nações Os territoriais brigam também Nós encontramos na segunda guerra mundial Né No campo de batalha No meio da fumaça Gigantes lutando Nós temos fotos Tem aí na internet Fotos Eu esqueci o nome Que se dá dessas fotos São caras de 30, 40 metros O lutando Aí os caras dizem Não, isso é ilusão de ótica Bem, ilusão de ótica ou não Mas tem as fotos, né É como se a tropa estivesse lutando embaixo Os homens lutando embaixo E em cima tivessem os territoriais No caso do territorial alemão Possivelmente com Miguel Há uma confusão danada Então, Miguel não é Jesus Porque Jesus é Deus Mas ele é um anjo muito forte O primeiro anjo é Lúcifer Mas é uma anja E qual é a bronca dele De Miguel com Lúcifer Miguel é macho É um anjo macho Boa noite, abençoe Poderosamente, amém A nossa luta com anjos É através de oração Fala aí, pastor A questão dessa luta de Jacó Com Miguel Foi uma questão jurídica Porque Miguel Não tem homem que enfrente Miguel Não tem A não ser que nossos poderes Sejam restaurados Mesmo que Adão Lutasse com Miguel Ele podia até dar umas porradas Boas em Miguel Mas ele ia apanhar Porque Miguel é feito para isso Ele nasceu para isso Ele conquistou as leis dele para isso Entendeu? Então, a questão A questão dessas guerras A Segunda Guerra Mundial Tem muita imagem Muita imagem Aquilo ali são os territoriais No meio da guerra Lutando O nome do meu filho é Miguel É, eu mostrei até a foto Inclusive, ontem No meu status Era o seu filho Viu, Genilson? Genilson! É o Miguelzão E o Davi Dois cabafotes É o Davizão E o Miguelzão Então, os territoriais Eles São legalistas É como se fossem juízes Então Ele não Sai assim Fazendo o que quer não Eles têm umas leis Que eles seguem Para Jacó mudar A vida dele Ele tinha que lutar com o anjo Olha que ele já tinha feito tudo Ele já tinha sido abençoado Ele já tinha recebido a bênção Mas ele não tinha legalidade De ser o pai de Israel Ele não tinha legalidade Então, ele teve que lutar Entendeu? Os dados de Bentista Testimão de Jeová O arcanjo Miguel É o próprio Jesus É, tem essa desconfiança Mas não é Porque Jesus não é anjo Jesus é Deus Eu sou, assim Pai, Filho e Espírito Santo É uma pessoa só Jesus não é anjo Nem é Deus Deus O próprio Deus mesmo Né? Na verdade A trindade é uma Na minha opinião Singela Discípulos mortais É Como é que lutamos com anjos, pastor? Lígia Viana Lutamos legalizando Tem que ter uma legalidade ali Você vê que quem procurou a luta Foi o próprio Jacó Jacó passou no Val de Jaboque E percebeu que tinha muitos anjos Tá no texto Leia o texto Nazira Estou assistindo, pastor Deus abençoe sua filha, tá, Nazira? Já orei por ela hoje Já fizemos o que tinha que fazer Então Deus abençoe Nazira E sua filha Lá na Alemanha Deus abençoe esta mulher Grandemente Esta mulher é uma vencedora Né? E quando alguém pensar Que você vai cair Você sobe Porque grande é Deus Então, assim É Os territoriais Eles Por exemplo Você quer ser Uma coisa do Brasil Então você vai ter que Lidar com a territorial do Brasil Que é Pindorama Se você desagradar A Pindorama Em alguma lei Em alguma coisa Ela não deixa você subir O Planalto Não deixa Você morre antes É Então, assim Jacó não lutou com demônios Né? Jacó lutou com anjos Olha como a Bíblia Nunca parou pra pensar nisso, não Porque é bem muito de crente Lutando com demônios A gente luta, sim Mas, às vezes A gente tem que Procurar os territoriais Toda vez que eu procurei O territorial Fui bem sucedido, tá? Toda vez Eu só já procurou Eu já procurei várias vezes Porque teve muitos casos De libertação pesada E os anjos diziam Tem pacto no meio Tem pacto no meio E a mulher pastou Hoje apareceu E disse pra mim Que tem pacto no meio E a gente vai fazer o que? Mais pacto E aí Não quebra ainda Não, não abra a mão não E a mulher A mulher aparecia E dizia É, só tá uma Pega outra Tem pacto no meio Né? Então a gente tem que Ir para o territorial Se ele se agradar de nós Se alguma lei for cumprida Isso é independente de Deus Por isso que o sacerdote Ele tem que saber lidar Não pode brincar com o territorial Senão você morre Tá? Se lasca Não pode brincar com o territorial Se você não acredita Fica na sua Que isso é uma ciência Muito longa Né? Isso é muito antes De você e eu Quem somos nós? Né? Um coitadozinho Que vive há 40, 50 anos Na terra Mas a terra quantos anos não tem? Né? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Eu não sei quem sou eu A gente é muito Viu, Maria Micheleta? A gente é muito jovem Tem muita criança, menino Cresce, menino Estuda e estoura Ah, estuda e estoura Quem é a gente? Me diga Uma pessoa que apareceu Uma pessoa que apareceu há 50 anos atrás Viz Maria E os anjos? 30 mil anos 20 mil anos Dá pra tu? Ou ainda quer mais? Então Um sacerdote Que mexe com isso Ele tem que transcender Se ele não transcender Ele não vai conseguir Ter a ciência Porque é muito pouco tempo Isso não se ensina no seminário Muito pouco tempo Se você for pra uma cidade E o territorial não gostar de você Por alguma lei Porque ele não tem esse negócio De gostar e não gostar É lei Aí você tá ferrado Você não cresce nunca nessa cidade Você pode fazer o que fizer Até saltar banco Mas não cresce Porque ele não deixa Não é o demônio que não deixa É o próprio territorial que não deixa Por causa da lei Você tem que ter medo Do bandido e do juiz Tá entendendo? Quem é o bandido? O demônio E quem é o juiz? É os anjos Entendeu, menino? Olha a profundidade Das coisas coisadas Olha o mistério 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 Olha o mistério, menino O que vai pegar o mistério? Eu me arrepiei, tadinho Olha o mistério Em nome do Pai Do Filho Do Divino Espírito Santo De Deus Amém Então Muitas pessoas Vivem brigando com o demônio Tá certo, tem que brigar Mas às vezes chegou a hora De você ir procurar os territoriais Tá? É Porque eu já fiz muito isso Muito mesmo Caso de libertações Pesada Graças a Deus E a confiança Que vocês têm em mim Né? Que Deus É maravilhoso Né? É Então Com essa Com eles Né? Mas tá na Briba Isso não é coisa de feitiço Não É não É não Ô senhor Lá vem o gato de novo É não Que é isso, Chiquinho? É não Vídeo, é um gato É? É senhor É senhor Ah O territorial É Marcela Roupa A gente ficou de conversar hoje Não deu pra conversar Hoje é sexta-feira É dia de correria Mas eu vi sua ligação Viu Marcela? É Pastor oferta ao territorial Onde a gente mora Aí tem que ter o ritual Né? Tem que ter um sacerdote também É Não é nem bom a pessoa procurar O sacerdote O territorial Né? É Não tá na Bíblia Que Que Abraão procurou o territorial? Qual foi o territorial Que Abraão procurou? Qual foi o territorial Que Abraão procurou? E daí? Eu quero café Nhau Nhau Assim Você diz Sim, meu senhor Tá certo, meu amo A Sarah chamava o marido de senhor, né? Tu tá sentado Tô Continua Eu quero ser territorial Eu quero Então assim A gente não é o que quer A gente é o que alguém permite Né? E esse alguém são os anjos Né? É Então a O territorial Né? É É É muito conhecido Na igreja isso foi cortado Pra evitar o culto dos anjos Porque na igreja antiga Tinha o culto dos anjos Né? Não apoia o culto dos anjos, tá? Mas essa doutrina ainda continua entre nós Porque tem igrejas que fazem culto E os anjos Né? Olha o anjo Né? Estou vendo o homem de branco Né? Vê anjo Roda Tal Né? Mas antigamente Na igreja primitiva Existia culto dos anjos Né? É Isso vem exatamente Desse poderio E essa capacidade Que os territoriais têm Né? É Esses conflitos Entre os Os poderes que existem Entre nós Também às vezes existem Lá no outro lado espiritual Também, tá? É Jesus disse que nós somos menor que um grão de areia É verdade Nós somos um grão de areia, né? É Nós somos muito A gente pensa que a gente é alguma coisa A gente é uma pessoa que existe nesse mundo Vamos dizer Quantos anos você tem? Eu tenho Eu tenho 41 anos E é, Chiquinho? Com cara de 20 Ah Então, Chiquinho tem 41 anos, né? Eu tenho 42 E É É É Foi 41 anos que a gente surgiu nessa terra E Desse 41 anos A gente ainda passou Cinco anos Cagando nas calças Mijando nas calças Então A gente é quase nada Se a gente não transcender E pegar a informação de fora Coitado de nós É um planeta que existe há milhões de anos Moído de anjos Com Satanás Com demônio Com Jesus Com Deus Que tenha Só o cristianismo tem 2 mil anos Só o cristianismo O A religião judaica Os jujus Tem 4 a 5 mil 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 Anos A terra está estimada em 30 mil anos de vida Com pessoas aqui Então Isso é um É um piada e pinto Como diz É Menor Então a gente transcende Ou não Não dá tempo De tantas informações A gente aprender Né Se Abraão procurou Territoriais E deu certo Geralda Paz disse Foi milquisedeque Exato Geraldinha Foi Né É Porque todo mundo chama Dona Geralda Ou Geraldinha Ou é Dona Geralda Ou é Geraldinha É muito difícil a pessoa chamar Geralda Né É Ó Dona Geraldinha Ó Ó Senhora Geralda É Então Os territoriais Cada local tem um territorial E tem um territorial geral E depois tem outro geral Depois tem geral Principados poderes Né A Bíblia diz Né Principados poderes Tal, tal, tal Termina em tronos Então o trono é aquele cara já do bairro Né Seria mais ou menos como Deputado Senador Tal Não entendeu como é a coisa Quero café Pastor Daniel Pereira Última café Bora Gabriel é um territorial Mas é como se fosse de outra área Entendeu É Que existem áreas Como área executiva Nós temos Né Temos o executivo O judiciário E temos os parlamentares Né Então pronto O senador Qual é a área dele Parlamentar Um presidente Qual a área dele É É Executivo E assim por diante Né Anjos podem ser promovidos Miguel foi promovido Para a guarda de Israel Então ele pode ser promovido É uma hierarquia Pastor Maria Micheleto Sim É uma hierarquia Até no inferno Tem hierarquia Você pensa que o inferno É uma bagunça Se engana Né É Boa tarde Pastor Se Deus é o criador De tudo Bom Como Lúcifer foi Ter sentimentos malignos De onde surgiu O mal Que está em Lúcifer Surgiu do próprio coração dele O desejo Né O desejo A gente pode ser mal E pode ser bom É só dar lugar ao desejo Né É O desejo de querer Tomar as coisas de Deus O primeiro sentimento Foi a inveja Inveja de Deus Né Mas aí tem uma luta aí Muito grande Né Já que Lúcifer Não é um querubim Ela é Ela é um serafim E é mulher Tá Sou aí Tal Tal Me atende Pastor Oi Estou aqui Pastor Joilso Bode Baphomet Amersonari Tal Tal Pastor Onde fica o Jardim do Éden É no Triângulo das Bermudas Ele está lá Deus abençoe Pastor Joilso de Assis Amém Então Os território Não é interessante isso aí Jacó não lutou com os demônios Jacó lutou com o anjo Então talvez Está chegando a hora De você parar de lutar contra os demônios E lutar com o anjo Entendeu Porque possa ser que os demônios Estão se aproveitando de alguma lei Que O territorial tenha na mão Que o territorial é um legalista Entendeu Me diga uma coisa O juiz É ruim ou bom? Depende Né Depende Tem juiz Tem juiz ruim e bom Tem Mas ele vai seguir a lei Se ele não seguir a lei O outro juiz derruba ele Né Então O anjo É um tipo de juiz espiritual Né Pastor Se Lúcio é mulher Como Ela teve filhos com Lilith Ela não teve filhos com Lilith Né Ela não teve filhos com Lilith Aqueles filhos de Lilith São outro moído Que teve com Adão e Eva Né É Os filhos de Lilith Que são os sucubos e incubos Uns dizem que são filhos do próprio Lúcifer Né Uma relação feminina com feminina Outros dizem que são relação de Adão e Eva Porém uma parte caiu Né Então É um oceano De incertezas Com uma ilhazinha de incerteza no meio Possa ser que De alguma forma Eles consigam reproduzir Né É Mas esses filhos de Lilith Eles foram A própria Lilith E os filhos dela foram Quase apagados da história Né É possível ofertar o territorial Através do senhor Pastor Joio de Assis Sim É possível Pastor Joio Só podemos pedir através de sacerdotes É uma lei né Podemos ir direto Mas é uma lei que se usa os sacerdotes O sacerdote é um tipo de mascote Né É comum A pessoa não pode ir direto ao juiz A pessoa tem que ir através do advogado Você não pode chegar lá Na vara E dizer Ô juiz Vamos conversar aqui Senta aí rapaz Não O juiz vai dizer Cadê seu advogado Ah é chiquinho O advogado Cite Ah pois chame ele Porque ele vai conversar através Ou na presença do advogado Seria um tipo de lei Semelhante assim né Teria possibilidade de Lilith ser É mafrodita Tem Tem sim Mas ele é do sexo feminino né É uma fêmea É É Orar pro Danilo Urgente Carlos Deus abençoe Danilo Que Jesus ilumine ele Anjos de luz Nossa casa nos ajudam Nós tivemos uma sintonia com eles Amém As vezes penso que Lilith é o próprio Lúcifer Lilith é a mulher dele É a mulher de Satã Né É Também não deixa de ser né Se você der uma tapa na mulher de um cara Você está dando uma tapa na cara do cara Né Como faço isso pastor Você acha que eu vou dizer aqui é É É verdade que quando morremos É Permaneceremos na terra por 30 dias 40 Até ascendermos ao nosso julgamento É 40 dias Nós temos a possibilidade de ficar na terra 40 dias Eu afirmo isso pra vocês com toda certeza do meu coração Tá Quando se morre se tem a possibilidade de ficar 40 dias Alguns não ficam Mas outros ficam É uma lei Vai pro paraíso Volta Fica na terra Visita os parentes Se não quiser ficar Vai embora Aí vai Pra o sono eterno Né Pastor A serpente do paraíso Era Lilith Ou o próprio Satanás Eu acho que é o próprio Porque É Lúcifer faz parte de um De uma linha de anjos Chamada Anjos Serpentes Nem toda serpente é ruim Os anjos Serpentes Eles tem seis asas E são chamados de Serafins Né Os Serafins Como é a música de Serafins? Serafins Né Os Serafins voltaram E eu também voltei Não é Andorinha, né? Serafins É outra musicazinha Que faz Serafim 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 Os Serafins São A pista que nós temos Que Lúcifer é um Serafim É a seguinte Ele é o primeiro anjo a ser feito E todo teólogo Sabe que A primeira linha de anjos Feita por Deus É a de Serafim Não é a de querobim A primeira linha é a de Serafim E a Serafim São anjos cobras Anjos serpentes Né A serpente tem uma imagem muito mal Perante nós Né Mas a serpente Ela faz parte Né Então, pastor Se existe anjo de serpente Existe anjo de cachorro Anjo gato Existe Eita Eita Indo de ser eu de vez Eita O caba pra gritar Eita Esse caba tá doidinho Existe anjo águia E anjo cachorro também Anjo com cara de touro E anjo com cara de águia Anjo com cara de serpente Anjo cachorro Apenas uma roupagem Uma roupagem Existe vários tipos 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 de anjo Existe vários tipos Várias linhas Linhas de anjos Eita Eita Tá Tá na briba Meu senhor Eita Eita Tem até um anjo Com cara de boi O anjo caído Que é um boi É o Belzebú Mas existe outros bois Que não caíram Também não Então Os anjos são anjos E são águias E são cobras Qual é a linha do anjo? Qual é a linha do anjo? O anjo Se apresenta Em forma de Animal O anjo Se apresenta Em forma de Animal É Olha o mistério Hoje eu tô Desibuhando o mistério Sim Qual é o animal Que representa Cristo? Qual é o animal Que representa Cristo? São dois E dois muito diferentes Um do outro Qual é o animal Que representa Jesus Cristo? E qual é o animal Que representa O Espírito Santo? Não Os animais Que representam Jesus Cristo É Cordeiro E leão Cordeiro E leão O animal Que representa O Espírito Santo É a pomba Mas na Bíblia Nós encontramos Animais Com cara de águia Anjos com cara de águia Cara de leão Cara de touro Entendeu? E os anjos Que tem touro Tem chifre? Tem Porque chifre No mundo espiritual É poder Aqui entre nós É outra coisa, né? Mas lá no mundo espiritual É poder Eita Que caba poderoso Meu Deus É Cordeiro e leão Exato Então Veja o mistério Talvez você nunca Tenha ouvido isso, né? E os territoriais Eles se colocam Como animais É Tigres Leões Urso Né? Entende? E o animal Que Melquisedeque Gostou de se apresentar É É É É É Aquele animal Parece com uma cegonha Ele aparece muito no Egito O Melquisedeque Né? Já na China Na antiga China Em torno de 5 mil anos Antes de Cristo 4 mil anos Melquisedeque Apresentou-se como Homem-pássaro Você veja aí O mistério do Homem-pássaro chinês Né? Então É As linhas Estilinhas, né? Então Os anjos Que eram o Bim São anjos de 6 asas 3 e 3 São tipo assim Uma barboleta Parecido com uma barboleta Só que eles são conhecidos como Anjos e serpentes Nem todo o Serafim caiu, tá? Lúcifer é um Serafim Mas ele não caiu A única parte que Confunde a gente É aquela parte que diz É Ah Tu era Queirobis ungido Andava entre as pedras E tal, tal, tal Só isso Mas a demais parte fala Que ele foi o primeiro anjo Se ele foi primeiro Então ele não é Queirobim Porque o Queirobim não foi o primeiro Tá entendendo? Na hierarquia O Serafim Tá muito além Tá muito mais próximo Do trono de Deus Do que O O Queirobim, né? É E essa questão de Miguel E Lúcifer Pode ter sido Algum tipo de Bronca De planetas Que eles viviam, né? Um destruiu o planeta Do outro Ou eram casados Será que eram casados? Tá entendendo? Então É um ídolo muito forte aí, tá? Muito forte Na Bíblia a gente sempre encontra Os dois se atacando Pesado Mas pesado mesmo Né? E o Miguel sempre ganha, né? É Tem mais alguma pergunta Pra gente mudar de assunto? Você acredita em reencarnação? Aí é outro sistema Eu vou lhe dar a resposta, viu, Léa? Daqui a pouco Mas eu queria que perguntasse Nessa pergunta E cavalo, pastor? Sim, tem anjo e cavalo Né? Anjos e cavalos E anjos também gostam De se virar cavalo Geralmente com asas, né? Agora eu não sei Qual é a linha Desse tipo de anjo Né? Eu fico me coçando De curiosidade, pastor É É informações privilegiadas Né? Anjo e jumento, pastor Só podia ser Guilherme mesmo É Mas o jumento É um animal sagrado Para o judeu É mais sagrado Do que o cavalo Deve ter alguma moída Aí na história, tá? E foi o animal Que Cristo escolheu Para entrar em Jerusalém Por que Cristo não escolheu Um cavalo? Bem, você queria entrar Na casa da sua namorada Com o fusquinha Ou com a Ferrari? Jesus Cristo escolheu o fusquinha Mas por que o fusquinha? Por que Cristo escolheu o jumento? E por que matar um jumento É muito mais importante Do que matar um cavalo? Matar um jumento Seria quase igual A matar uma pessoa Na lei da Torá E o jumento aparece na Bíblia Carregando Jesus Carregando Maria O jumento O jumento É um mistério muito grande O jumento É mistério do jumento Né? E nós encontramos Sanção matando as pessoas Com a queixada de jumento Jesus entrando na cidade Com o jumento Maria sendo carregada Por jumento Encontramos Judas Iscariotes Né? Se matando com Com a corda Que tinha uma Ossada de jumento Morta e podre Ele se matou com aquela corda Então é um mistério grande Né? Mistério 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 É possível quando um passarinho Vem a nossa casa Avisar Pode ser um anjo? Pode Então a real imagem dos anjos Nada tem a ver Com o que nos passamos Tipo Esses quadros Sim Tem sim Os anjos se apresentam Como um homem Se um anjo se apresenta Como um cavalo Por que não se apresenta Como um homem? São lindos Maravilhosos Os anjos são tão lindos Que A gente fica na dúvida Se é mulher ou se é homem Que é uma coisa tão perfeita As faces dele Os olhos dele São tão perfeitas Né? E tem anjos também De vários tipos Tem anjos chinês Tem anjo brasileiro Tem anjo Mongol Tem anjo Negro Anjo branco Anjo negro Sem ser do mal Né? Eu já vi anjo Que era uma territorial africana Era uma anja Né? Moreninha Linda e maravilhosa Anjo jumento Sim A gente discrimina tanto o jumento Que a gente diz Não, o anjo pode ser um cavalo Mas não pode ser um jumento Por que, meu irmão? Sabe porque o bicho tem a orelha grande? Oxe É O jumento tem mistério no mundo inteiro Inclusive, Luiz Gonzaga cantava O jumento é nosso irmão E então, pastor Joilson de Assis Sonhar com o jumento é coisa boa? Depende do que o jumento estiver fazendo Como assim? Bem, se você estiver mutado no jumento E correndo é bom Hum E a parte ruim Qual é? É se o jumento estiver correndo atrás de você E se o jumento estiver correndo atrás de mim? O que eu devo fazer? Corra mais! Corra! Não pare não! Se você parar, você está lascado Lasquei Se lasquei Corra! Ah, Maria! Se beijo, menino! Então, o mistério do jumento é muito grande A gente não compreende, né? Mas tem um mistério aí, tá? Inclusive, o assado de jumento é falta de humildade E o jumento é ligado à força e à humildade ao mesmo tempo É, a força e à humildade O cavalo não O poder, a capacidade Mas o jumento está ligado, no mundo espiritual A força, poder, a capacidade e humildade Sonhar com caveira de jumento é destruição Uma cidade que sonhar com a caveira de jumento Acompanhou uma cidade que sonhou com a caveira de jumento A cidade até hoje não cresceu mais Então, os mistérios do jumento interior Ó, ó É, eu queria ver um anjo, pastor Talvez você tenha visto e nem saiba Eles gostam de se apresentar, né? Como homens E você conversa com eles e tudo E depois é que você percebe que aquelas pessoas não eram pessoas Entendeu? É, eles sempre fazem isso É deles mesmo Até Cristo fez Os discípulos no caminho de Emmaus Falaram com Jesus Bateram papo com Jesus Depois que Jesus saiu Foi que eles perceberam que era Jesus Então, os anjos gostam de fazer isso É um costume dos anjos Anjo de guarda, pastor É outra coisa Mas é anjo também Mas é outra linha, tá? É outra linha Mas existe uma infinidade de anjos Planetas lotados de anjos E é o contrário do que você pensa Anjos lutam, brigam, caem Fazem aquilo É feminino, é masculino O que não passaram isso pra nós Porque a religião é muito ligada à Europa E a Europa tem a bronca com o sexo Entendeu? Aí dizer que o anjo tinha aquilo Ou fazia aquilo Isso era um escândio Então, corta isso, tá? Boa tarde, meu Boa tarde Meu esposo sonhou com a cobra Preto com o branco O que será, pastor? É uma pessoa ruim No círculo da amizade dele Onde é que a cobra estava? O que é que ela estava fazendo? Mery, toma ômega 3 Vai fortalecer a mente, sim Eu tomo ômega 3 Todos os dias É Guilherme e Alexandre Os anjos fazem aquilo O que eu estou fazendo? Fazem Só que ele não faz é você Você está atrasado, menino Deixa de ser besta Porque até os anjos fazem aquilo Anjo, Arcanjo, Serafim e Cerubins É isso que nós sabemos, né? É como eu lhe falei Nós somos muito pequenos Muito novos Tem gente que quer ser alguma coisa Não é nada Depois que morre vira uma lama E temos muito pouco tempo de vida Perante um universo muito antigo Então nós sabemos que existem Anjos, Arcanjos, Serafins e Cerubins Agora os Serafins é depois do Cerubins Que é a primeira linha, né? Então essa hierarquia é meio doida Mas os Serafins são os primeiros É como se fosse o Supremo O Top, né? Anjo é hierarquia Existe a hierarquia Agora um anjo Ele com autoridade Ele barra qualquer outro anjo Por exemplo É como um soldado Você chega para um soldado O coronel diz Não passa ninguém aqui Se passar Mete-lo o dedo Mata O soldado Sim, senhor Então lá vem um sargento Vou passar, soldado O soldado não pode deixar assim Porque o coronel mandou Eu vou passar Não vai Eu sou sargento Você é soldado? Sim, mas eu estou com ordem do coronel Você não vai passar Vai passar Eu vou dar um tiro no senhor Não vai passar Isso a gente aprende no quartel Que é chamado É o embrulho da hierarquia Ou seja O coronel diz Não passa ninguém aqui Se passar Mete-lo o dedo Derruba Coronel Aí fica o soldadozinho lá Aí lá vem o primeiro sargento Sai daqui, soldado Que eu vou passar É o cara dizendo Não pode, senhor Porque não pode O coronel diz que não é para passar ninguém Eu sou sargento Você é soldado Saia do meio Não saia, senhor Se o senhor insistir Eu vou meter bala Aí o cara já dá o traçado na máquina E já aponta para a cabeça do sargento Eu sou um sargento Você é um soldado Se o senhor der mais um passo Eu laço a sua cabeça Eu estou com ordem do coronel Não pode passar daqui E se passar Mete bala Foi o que me ensinaram no quartel A questão da hierarquia A hierarquia Ela cai perante a ordem Ou seja Se um serafim Tentar fazer algo Que outro anjo menor Tem uma ordem para não deixar O cacete come Mas a ordem é maior do que a hierarquia Entendeu? É questão de legalidades entre eles Exato Então O anjo que está guardando o paraíso O anjo que está guardando o paraíso São querobins Então eles são menores do que Lúcifer Lúcifer está mais além Mas manda Lúcifer entrar lá Para ver se entra Não entra não Não entra Você não entra Nós é capitão Você é coronel Mas você não entra Não, mas eu vou entrar Porque eu sou coronel Não vai entrar Eu meto bala E mete mesmo Mas Lúcifer não é maior? Sim, ele é maior Mas a ordem é de Deus Que é o superior Não entra Então Podia ter um anjinho ali de guarda Bem fraquinho Um canivete na mão Que ele iria enfrentar Quem fosse Então a hierarquia cai Perante a ordem Explicando melhor Para ver se entende Vamos dizer Um coronel do exército brasileiro Diz Para um soldado raso Não entra ninguém nessa sala Essa sala é secreta Sim senhor Se alguém aproximar Manda afastar Se continuar Mete o dedo Sim senhor Aí o coronel sai Aí lá vem o tenente Soldado Eu sou o tenente Da Baixa da Égua Tenente Chiquinho Abra a porta Para eu entrar Aí o cara Não posso senhor O coronel disse Que não pode passar aqui Eu sou um tenente Você é um soldado Abre a porta Se eu avançar Eu dou um tiro senhor Eu vou atacar O cara já mete bala Mete bala Porque a ordem é maior Do que a hierarquia Mas o cara Eu sou tenente Tu és Sim Mas não quer saber disso A ordem é Não passa E quem deu a ordem É quem Garante Entendeu É Tem ordem Se não obedecer Já era Exato Então O cara pode dizer Não sou tenente Você é soldado Abra a porta Ele diz Não vou abrir Não vou abrir Porque a hierarquia cai As estrelas caem Perante a ordem A ordem É quem é a mais forte Então se chegar a luz Filar agora Lá no paraíso Já que ele está ali Pela Antártica Se ele for lá No Triângulo das Bermudas E tentar entrar Os anjos estão lá Atacam ele Ataque o caceta é feio Mesmo ele sendo Mais patenteado Do que os caras Que estão lá Eles cumprem a missão Pela qual foram designados Sim Então Às vezes Estamos fazendo força No lugar errado Às vezes Estamos fazendo força No lugar errado Às vezes Estamos fazendo força No lugar errado Hoje é um disco Quebrou Foi Porque às vezes Estamos lutando Contra demônios É a chama Temos que lutar Contra o pé da chama Temos que às vezes Lutar por um territorial Que está com alguma legalidade Contra você Não é que o territorial Seja mal Ele está apenas Cumprindo uma lei Que lei foi essa Pastor Vamos procurar Bora Vou contar um caso De uma pessoa Que eu acompanhei Cinco anos A gente fez de tudo Voto Pacto Tudo E Não desbloqueava Não Aí eu pedi ao senhor Senhor Tenha misericórdia Aí eu fui no monte Atrás Exatamente De territorial Atrás de Deus De anjo Tenha misericórdia da irmã Cinco anos bloqueada Total Senhor Tenha piedade Quando o homem Beijava ela Saia correndo com medo Corria Eu digo Oi gente Era Se ela inventasse De fazer um carinho No homem O cara desaparecia Subia uma parede Que saia correndo com medo Eu digo Oxi Tem alguma coisa errada É costurado É não Era espiritual mesmo Aí o anjo mostrou Que o problema Não era demônios Era também Mas o problema Era uma maldição Do avô Dela Ela sonhou Com o avô Dando ordem A todo mundo Dentro do caixão Quando ela me disse isso Eu disse Pronto Achamos Achamos Vamos desbloquear agora Em nome de Jesus Achamos um buraco Vamos tampar Ou seja O problema dela Era com o territorial Alguma praga Algum acordo Que o avô dela fez Quando a pessoa não gosta De onde mora O territorial sabe Sabe Não amaldiçoe o lugar Que você mora Senão nunca você vai ter futuro Escuta o que eu estou lhe dizendo Você é brasileiro Mora em Portugal Mora em qualquer lugar Tudo bem Mas não amaldiçoe o Brasil Porque você é intimamente ligado A terra que você nasce Você pode morar em Miami Num prédio Alguém perguntar do Brasil O Brasil é um país Que foi abençoado Mas se você morar em Miami E desagradar o Brasil Você cai Porque você é o Brasil Lá em Miami Entendeu? Como é que queremos Ser abençoados Se nós amaldiçoamos A terra que pisamos Não Abençoado É onde você Colocar a planta Do teu pé Deus disse pra Israel Israel botou a planta Do pé em Recife Recife cresceu Virou a maior cidade Da América Latina Os recifenses Expulsaram os judeus Porque eram católicos E eles foram Infundaram Nova York E Nova York Passou a maior Cidade das Américas Onde um judeu Bota o pé O pé é abençoado Rapaz A capital do Pernambuco Não era nem Recife O capital da Pernambuco Era Olinda Mas os judeus Botaram a mão Através dos holandeses E Recife Se tornou o maior poder Os judeus Começaram a colocar a mão Quando era um domínio Português ainda Eles emprestando dinheiro Mas aí Veio a questão Puica E a Puica Resolveu expulsar os judeus E os judeus Foram pra Nova York Quando os judeus Chegaram em Nova York Nova York era um lugar Que tinha 1.800 habitantes 1.800 habitantes Em 30 anos Nova York era a maior cidade Da manda Vem, Maria Se bem, menino É Brinca Com o poder de Deus Isso é estoura Estoura Tu sabe o que é estoura? Estuda estoura, Maria Lameirão Maria Micheleto Então Quando ela me falou isso Pronto Bingo Bingo Nota 10 Oxe, é o cara do carnaval É Nota 10 Sionhão Oxe, é um gato Sionhão Vim, Maria É um sionhão É um sionhão O trabalho dela Deus deu trabalho Agora depois O que ela fez com isso É com ela Deus te dá a benção Mas você pode limpar a poupança E jogar no vaso sanitário Tem que ter cuidado com isso Depois a gente fica Pede um trabalho a Deus Deus dá o trabalho E fica Ai Ai Porque eu trabalho tanto Aí pronto Aí pede um homem a Deus Ai Porque Deus me deu um homem tão bonito Aí Deus dá um homem feio Ai Porque Deus me deu um homem tão feio Deus te dá a benção Agora o que você faz com ela É você Aí é com você Se você pega a benção Passa na poupança E joga no vaso É você E pronto Deus dá O carro E dá a chave E agora o que você faz com esse carro Com essa chave É você Não é Deus não Tá Então O problema dela Não era demônios E era Porque os demônios sabem disso Então o problema dela Era com o territorial O territorial Tinha alguma maldição Algum voto Algum pacto Alguma coisa que o avô dela fez De alguma forma O avô dela Estava mandando na vida dela Ou seja Estava deixando ela sozinha Sem amor Sem filho Sem homem Sem nada Então quando se fala Com o territorial É como se a gente pedisse Um eliminado A Deus Entendeu Vamos eliminar Rapaz Vamos eliminar Para fulana Jesus é maior Então aí Faz como Abraão fez Né É Então Faz como Abraão fez Porque Abraão precisava De Cristo Sacerdote E quem é o chefe Dos sacerdotes Melquisedeque Quem é o territorial Dos sacerdotes Melquisedeque Então 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 Acho É Ele fez um acordo Lá com o Mel Mel Né E deu certo Graças a Deus Eu Agradeço muito a Deus Muito obrigado Jesus Porque A paz do pastor E a alegria do pastor Jorge de Assis É ver você bem Tá Eu estou aqui Para servir a vocês Estou aqui Para ser servido Não Nem para me mostrar Não Tá Eu não sou essas coisas Todas não Mas Jesus é tudo Né Jesus é tudo Se Jesus me mostrou Algum caminho Eu mostro para você Também Tá E aí Quando eu vi a pessoa Com sexo Com dinheiro Com moral Com homem Pronto Faltou só filhos Né É Aí eu fiquei contente Fiquei contente Glória a Deus Né Glória a Jesus Mas fiquei contente mesmo É porque também A gente não vai mostrar Muita alegria A nossa alegria Deus sabe qual é a nossa alegria Né E aí Eu ligava para ela E aí Ai eu estou com minhas costas doendo E é De carregar peso É É não É porque o homem é muito grande Ah E aí Ai eu estou com três funcionários Olha Glória a Deus E aí Ai eu na piscina Ah Que coisa boa Então a gente fica contente O pastor É um pai Que gosta de ver seus filhos Bem Todos aqueles são ligados a mim São abençoados Em nome do pai Do filho e do espírito santo Que dê tudo certo Como sacerdote de Deus que sou Ungido por Deus E pelos homens Eu te abençoo Eu abro minha boca e te abençoo Eu fiquei o máximo Né Aí depois vem as broncas Né Ah ele é bonito demais Ele é grande demais Ele não sei o que lá demais Estou trabalhando demais Quando a gente vê a pessoa reclamando Tudo bem Todo mundo pode reclamar Né Mas aí Presta atenção na vida Presta atenção no voto Que voto? Eu não fiz voto nenhum não Fez não? Não Ah mesmo Foi mesmo Não fiz essa não Fiz não Quer dizer que aquilo que a gente fez lá com o territorial Não valeu de nada Então Aí a pessoa nota logo que a pessoa está se esquivando Se esquivando Se esquivando Se esquivando Aí a pessoa acorda Presta atenção Tá falando Presta atenção Na vida Você fez Pra casar Ser feliz E ter filhos Olha o filho Ah eu tenho medo Deixa eu morrer Morre não Mulher foi feita pra ser filho Mulher foi feita pra ter filho E se eu ficar frouxa Fica não Tem mulher que fica mais arrochada ainda Mas ele é grande demais Bonito demais Sim Tu queria um homem feio Mas ele não gosta de você Mas a mulher olha pra ele Sim Um homem bonito Mulher bonita Desde que ele não responda Aí vem esses tracotreco Aí muita gente Chega uma hora Que ele pega a benção de Deus Ele passa na poupança E faz assim Que nem fosse um papel higiênico E Joga no marco Né Então assim Aí Bem A medida provisória dos anjos Foi dada Queira ou não Ficou na história Na minha vida No meu coração Eu agradeço muito a Deus O que era pra fazer Pastor Era pra segurar É pra segurar Quem não quer Quem não pode com o pote Não pega na rodinha Meu irmão Né Mas o que fazer Cada um faz o que quer Na vida Então foi uma luta Foi uma luta muito grande Foi uma das maiores lutas Que eu já passei Pra libertar pessoas Foi Algumas Não foi um caso só não Foi vários E agora E agora Algumas delas aprumam E vão embora Outras Começam a reclamar 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 E O que é mais difícil Lidar com o territorial Nesse caso É com demônios Não Tem territorial demônio Mas O territorial anjo Você tem que Lidar com ele também Porque ele faz a mesma coisa Ele executa Ele pobrece Ele enriquece Porque o territorial Ele é neutro Ele está pela lei Está entendendo? Aí se você quer vencer E tem uma carta lá Da sua mãe Que está amaldiçoando Aí o territorial Vai olhar pra carta E vai dizer Não vai Por que não vai? Porque a mãe dela Diz que ela não ia ser Nada na vida Aí você tem que entrar Com a quebra de maldição Aí você entra Com a medida provisória Não A mãe dela Não é a dona dela A dona dela é Jesus E ele Aí você faz Um 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 abescorpos Eita Quem é juiz aí Quem é Quem é Da advogada Entende que eu estou falhando Aí faz um abescorpos Dizendo Não Ela tem direito De ser feliz A mãe dela É uma frustrada Tal 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 Aí se o territorial Aí você entra Com o nome de Jesus Que é o principal territorial Todo poder Me foi dado No céu e na terra Então Jesus É o sumo Sumo de sumo Sumo de tudo Todo poder Me foi dado Então ele recebeu Nos céus E na terra Então o sumo É Jesus Então solicita A vossa excelência Que em nome Do super ultra Mega territorial Jesus Cristo Libere esta vida Da praga Do avô Da mãe Do pai O pai e a mãe Eram bêbados Eram indecentes Eram incoerentes Eu não sabia o que estava fazendo Esta língua Foi movida Pelos demônios Tal 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 Aí o territorial Vai analisar E como está o nome De Jesus Aí você Aí você Manobra as leis Pode manobrar as leis No céu Pode É isso Lúcifer faz isso Toda hora Tem que entrar Com a defesa Pastor Ana Maria Ana Maria Lúcifer faz isso Toda hora Ele manobra Para o mal E qual foi A manobra Que Miguel fez Para Jacó Ser abençoado Miguel não deu anistia Para Jacó Não Miguel Ele fez uma manobra Para que a lei Não pegasse Jacó Qual foi a manobra Que Miguel fez Para Jacó Qual foi a manobra Vamos ver se alguém Alguém está ligado Aí Estou vendo Não podemos ficar Sem sacerdote Sim O sacerdote É como se fosse Um mascote Só que é um mascote Vivo Por isso que pessoas Que agradam o sacerdote Eles tem as coisas Por isso que a lei Diz Faça primeiro uma comida Para mim Para depois eu te abençoar É uma lei É como se o sacerdote Fosse um bichinho De pelúcia Não é um mascote Só que é um humano É um humano Então E tem cidades Que se loscaram Porque mataram Seus mascotes Uma das cidades É aqui na Paraíba Por motivos Enes Mataram Os sacerdotes E os sacerdotes Morreram Amaldiçam na cidade A cidade não cresceu Era uma cidade Muito produtora Parou no tempo No espaço Todo mundo Que mora nessa cidade Sabe disso Então Mas o sacerdote Estava errado Não sei se estava errado Se estava certo Se ele mexeu com alguém Mas ele era um sacerdote Entendeu Então a boca dele Tinha força E ele sentou ali Antes de morrer Então O sacerdote É como se fosse Um mascote Um advogado Que chega diante do juiz Agora nós temos O nosso sumo sacerdote O nosso sumo pastor Que é Cristo Sem Cristo A gente não pode fazer nada Mas em nome da medida provisória Feita na cruz do Calvário Solicito A ex-ustentador Territorial Que libera Essa mulher Desta prisão emocional Que os homens dão um beijo nela E saem correndo com medo Parece que ela é um monstro O Frankenstein A bicha é bonita A mulher linda da molesta Eita Esse beijo menino É Mulher picanha Bonitona Mas o caba dava um beijo E saia Viva Maria Ele viu um bicho Foi Foi Ramiro Queiroga Ramiro falou certíssimo Ramiro Qual foi a lei Que Miguel Manobrou Para abençoar Jacó Cortou a coxa dele É claro gente Se eu cortar a sua coxa O que você ia dizer de mim? Que eu era violento Que eu era um safado E um anjo cortou a coxa de Jacó Por que? Anjos são violentos? Eles são incoerentes? São brutos? Não Aquilo Ele viu que Tinha alguma lei Que não podia cortar Mas ele podia descarregar Num canto só Como se fosse um relâmpago Ninguém pode deter um relâmpago Mas podemos colocar um para-raio Então ele colocou o para-raio Qual foi o para-raio? Puxou a perna E Jacó ficou puxando a perna Mas Deus não é o Deus da cura? Da saúde? Não tem nada a ver com isso Ali era uma manobra de leis Né? Quem é que derruba Israel? Ninguém Qual é a nação mais poderosa do mundo Contra Israel? Não derruba Não derruba Pode ir Rússia, Estados Unidos, Alemanha Pode ir qualquer uma Não derruba Porque esses caras tem pacto com Deus E desde Jacó Entendeu? É Eles são santos, tudo puro Não, eles tem defeitos Mas tem pacto Entendeu? É como uma mulher feliz Fulana casada, bifeliz É porque ela é pura Ela não É toda desmantelada Mas que tem alguma sorte na vida dela E essa sorte Faz com que o homem goste dela Até dos defeitos Entendeu, menino? Ela vê a pessoa tão boazinha Tão boazinha Tão carinhozinha Tão goticoja Tão goticoja E ninguém quer Né? Ele ficou marcado Maria Micheleta, exato Ele ficou marcado Com uma espadada na coxa E foi mesmo na bacia No encontro da coxa com a bacia É Esse músculo aqui Que tem debaixo dos rins Meu amigo É Ele não ficou puxando o dedinho, não Ele ficou puxando a perna inteira A marca na junta de Jacó É Não tem a coxinha da galinha, né? Parece que os judeus não comem até hoje Essa coxinha da galinha Aí tem um pé, né? Tem o joelho da galinha Que é pra trás É o encontro da coxa com a galinha É o encontro da perna com a bacia Mas por que Miguel fez isso? Miguel era violento? Se Miguel quisesse cortar a cabeça de Jacó Não tinha cortado? Não Aquilo ali era dizendo Tem uma coisa aqui que eu não posso desmanchar Mas eu vou lhe ferir Aí É como se fosse uma punição Você vai arrastar a perna Mas vai estar livre da lei Tome Entendeu como é a coisa? Foi um sinal do pacto Também foi um sinal do pacto Corte cirúrgico Corte cirúrgico Né? Olha como Então às vezes Preste atenção no que eu estou falando Os seus problemas Não estão ligados A demônios Estão também Mas às vezes é necessário Ter que falar com o territorial Até os demônios falam com o territorial Se a pessoa tiver uma dívida muito grande com o territorial O demônio vai lá na casa do territorial Ei Tô aí Quer casar Mas a mãe dele amaldiçoou ele E fez um voto com a chucaveira aqui Tá vendo aqui? Aí o territorial vai dizer o que? Sim Entendeu como é a coisa? Exato Beatriz Mendes Juliana Juli Do Rio de Janeiro O pastor chegou para a Beatriz E disse Não bote batom vermelho nesses beijos Não Você está proibido Ela está proibida Ela pode usar preto, azul De toda cor Menos vermelhos Se ela entrar Se ela botar na boca O pastor não deixa ela entrar na igreja Por que? E o pastor já é isso? Porque ela tem uns beijão Bonitão Aí quando ela bota batom vermelho Fica Não pode Tá Beatriz Como se fosse um espinho na carne Que se fala na Bíblia Beatriz Mendes Exato Beatriz Aquilo ali foi o espinho na carne de Jacó E ele arrastou a perna para o resto da vida Os judeus tem orgulho de ser judeu Muitos brasileiros vivem amaldiçoando o Brasil Exato Os judeus tem orgulho de ser judeu Basta uma gotinha de sangue de judeu O cara fica dizendo Eu sou judeu Eu sou judeu Tá entendendo? E fica amaldiçoando o Brasil Tá errado Né? É Deus abençoe A maldição da mulher De Chiquinho Tal Tal É É Deixa eu ver mais aqui Minha vida tá bloqueada Sem casar Sonhar com acidente O que que significa sonhar Se tivesse grávida Se tem alguma pergunta nessa área Que eu vou mudar de assunto Hoje Será que dá tempo a gente fazer a campanha da sabedoria? É Eu parei em qual área? Qual foi o provérbio que eu parei? Eita Guilherme! É O homem se interessa por mim Quando consegue Pastor O que sonhar? Deixa eu ver aqui mais É Pronto Minha vida está bloqueada Pastor Eu vou me desbloquear Cristo desbloqueia O jumento levou Jesus e outra Amém É Boa tarde Pastor Amém Tem alguma pergunta sobre territorial? Se você quer saber mais Nós temos um vasto material sobre É Territorial Tá? Aí eu repito pra você Muitas pessoas não tem problema com demônios Elas tem problema com territorial Por isso que as vezes a pessoa não consegue nada Tem que se mudar do lugar pra conseguir alguma coisa É Pessoas por exemplo que tem tesouro A pessoa que rejeita um tesouro Que foi dado Ele pode gerar uma broca no territorial O territorial dá um tesouro pra pessoa Vou falar sobre tesouro daqui a pouco Pera aí O territorial né Dá um tesouro pra pessoa Aí a pessoa diz Eu não quero Eu não vou nem atrás Não quer saber não Então É O territorial diz Ah pô Você não quer riqueza Fique pobre Aí a pessoa vai ter que lutar muito Dentro de um sistema Mas foi o satanás Pastor Que fez isso? Não Foi o territorial Miguel Miguel não é um anjo Miguel não é um demônio Miguel é um anjo Então É É Jacó Ele não apanhou De demônios Jacó Apanhou Do anjo Né Jacó Segurou o anjo Segurou Miguel E não quis soltar Mas você acha que Miguel dava uma porrada em Jacó Jacó assaltava ele Mas é lei Tudo ali é um jogo de lei É Problema de herança Tem a ver com Territorial tem Tem a ver com territorial Por exemplo Se você herda um tesouro O territorial mostra Tem um tesouro aqui É colombita É diamante É abaixo da égua Aí você Ó Ó pro tesouro Oxe É Samuel é É Samuel que faz assim É Você não quer o tesouro não Não Tá bom Vai se lascar Pronto O cara pode trabalhar Meu filho Pode trabalhar Que nem a condenada Não sai do lugar Por que? Eu acho que o territorial Entende assim Ela não quer dinheiro Ele não quer Condições Então fique sem A vida toda Aí tem que entrar Em acordo com o territorial Ou seja Rejeitou o benefício Não terá mais Entendeu como é a coisa? É A mulher Teve um filho Aí ficou dizendo Deus me livre Ter outro Deus me livre Aí se bezeia três vezes Porque tenha cuidado Com esse negócio De se bezeia três vezes Viu? Tem muita gente Lesa Dando uma de idiota Contra si mesmo Você pode até Ser idiota Para os outros Mas para si mesmo Então se bezeia três vezes É um sinal muito forte Aí a mulher se bezeia três vezes Deus me livre De ter mais filhos Deus Tudo bem, minha filha Passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo Passa o tempo Ela volta A querer ter filhos E não tem E não tem E não engravida Não, 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 não Faz sexo cinco vezes Seis vezes por dia De cabeça Para baixo Impedurado no teto E na parede Mas não engravida Não engravida Territorial anotou Territorial anotou Entendeu? Territorial anotou Os antigos diziam isso Não fale besteira Que se o anjo anotar Você está lascada Meu avô diz isso direto Deixa de falar merda Você pode até xingar Falar bosta Alguma coisa Mas não fala muita coisa Não E se se benzer três vezes Você está lascada O benzimento três vezes É muito forte Veja aí Tipos de se benzer Como se benzer Já eu estudei assim Um pastor ensinando As pessoas a se benzer É doido É doido Achou engraçado Foi, Chiquinho Eu achei Pois é Então Não conseguiu não 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 conseguiu Pediu oração Pediu Não conseguiu Pronto Já menopasou Já Acabou Já era Bem Mas Você pensa que esses cabos Esquecem das coisas É gente Esses cabos nem a gente não Rapaz Que fala hoje Daqui a pouco Não se lembra mais não Esses cabos se lembram Se lembram E bem lembrado E bem lembrado mesmo Então pare de falar merda Tá Por favor Porque se ela anotar Você está lascado Tá É A mulher dizia Esse marido é tão ruim Tomara que o diabo Carregue ele Um dele morreu Hum É Então É Minha avó dizia Que não podia falar besteira Porque se o anjo Da boca mole Falasse É Alguns dizem que o anjo anota Minha avó dizia Minha mãe também falava Olha Principalmente próximo de seis horas Depois de seis horas Antes de seis horas Não fala besteira Tá De manhã também Seis horas da manhã Tá Não fala besteira Porque é a troca de turno De anjo Aí o anjo está entrando agora E você fala uma besteira Se ela anotar Você está lascado Aí tem que ir atrás Lá do arquivo Entendeu? Entendeu como é a coisa? Tem que ir atrás do arquivo Porque o arquivo A mulher Eu quero o filho Tomi sec Tomi sec Tomi sec Tomi sec Sui sec Tá donado Era Mas aí Ela se bezia Ela gritava Ela dizia que não Tá entendendo? Se você tem todo o direito De dizer que não Agora Quando você fecha E dá três voltas Né? Cordão de três dobra Se bezer três vezes Iiii Iiii Entendeu? Veja aí Forma de se bezer Eu estudei assim Ela se bezer Ao contrário Ela mesmo se lascou Porque ela tentou muito Mas tudo que é remédio Tudo que é Tempo de centro Era um desencontro danado Aí o que tem que fazer É correr pro territorial Tem que correr Pra ver o que tá havendo É como se É como se A pessoa É Tem uma dívida Né? Vai fazer um Vai fazer um empréstimo Às vezes Uma dívidazinha De cinco reais Aí não faz empréstimo Porque tá lá O registro Entendeu? Quem é que tá me entendendo Gente? Jai-jai Hã? É Jacó sabia desse mistério Do horário dos antes Sim Pode ver que na hora Que Jacó foi ao Valde Jaboque Vê a hora Que Jacó Quem é que vai ver a hora Que Jacó desceu? Hã? Qual foi a hora Que Jacó desceu Pro Valde Jaboque No texto Você vê que ele passou Pelo Val E percebeu Que tinha anjos Olha Então ele foi lá Deixou a família E voltou Quem é que vai me dizer Qual foi a hora Que Jacó desceu Pro Valde Jaboque Né? Como agradar os territoriais Sula Ferreira Sulinha Sula É bênção Lei da semeadura Né? Eles não vão fazer Porque são bons Eles são apenas juízes Hã? É Então Eles são juízes Tipo de juízes do mundo Eles foram colocados aqui Pra ser juízes Né? Nesse mundo Interessante, né? Aí por isso que a Bíblia diz Pelas tuas palavras Sereis julgados E pelas tuas palavras Sereis condenado E a Bíblia diz também Que do fruto da boca Comerá o homem Seja bom Ou seja mal Territorial Leva a sério isso Tá? Então Em vez de você ter medo Do satanás O satanás é que tem que ter medo De você Tenha medo dos territoriais Respeite eles Porque se você tiver bronca Com eles O cara pode até ganhar Mas não assume O cara pode até chegar Mas não pega Os territoriais são assim Se são juízes Dependemos das leis Exato Sula Exato Pra você Obter o favor De um territorial Não é porque ele é bom Que você vai adorar ele Não Adorar é a Deus É Você tem que ver Qual é a lei que ele tem Que prejudica você E qual é a lei que Entendeu como é a coisa? Se há algum benefício O territorial Vai procurar você Vai procurar você O senhor já foi procurado Pra algum territorial? Pastor Já Quando eu pensei Que era o meu fim E eu pensei Que eu estava lascado E destruído Eles disseram Não Você tem serviço prestado Eu? Sim Eu vou te ajudar Agora ajuda teus irmãos Quando tiveres forte Eu? Sim Você fez as coisas de coração Mas eu fiz tudo errado Não Você fez Errou Mas está tudo destruído Não está não Eu vou levantar você Mais do que os outros Ou seja Eles estão fazendo algum favor? Não Eles estão aplicando a lei Você está entendendo? Eles procuram você Se você tiver Cristo falou Se você der um copo d'água A um sacerdote Em qualidade de sacerdote Você receberá Cem vezes Nesta terra E no final A vida eterna Receberá de quem? 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 Vai cair aqui Pronto Então A questão do territorial A pessoa mesmo Se lasca Se a pessoa Não souber Se haver São legalistas Totalmente legalistas Não adianta dizer Que ele é bonito Ou que ele é lindo Eles vão aplicar a lei Você dizer Territorial Tu é tão lindinho Territorial Territorial Eu sou apaixonado Por Melquisedeque Mas essa minha paixão Por Melquisedeque Vem Pelo próprio serviço dele Está muito próximo Vou passar mais um pouquinho Aí Pelo próprio serviço Pela pessoa dele Mas ele não vai gostar de mim Porque eu acho que ele é bonito Porque eu acho que ele é lindo Maravilhoso Porque ele é maravilhoso Independente se eu disser Ai Melquisedeque Melquisedeque Tu é lindo Maravilhoso Viu-se Melmel Melmel Tudo bem Talvez ele simpatize Porque é uma pessoa E toda pessoa gosta de ser elogiada Mas ele não vai me dar as coisas Porque eu estou dizendo Melmel Você é legal Melquisedeque É lê 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 É lê 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 legal Não Eles não agem desse jeito Eles vão dar Aquilo que tem que dar Se você acha que ele é legal Não é Se você é crento Não é Aí é onde se engana Muita gente pensa Eu sou crente Deixei As maldições não existem Ao contrário Às vezes até aumenta Você tem que ter uma libertação Tá Então territorial Quando você tem alguma coisa Deus não fica devendo nada a ninguém e ele paga através do territorial. É. Você fez as coisas de coração, você deu sua oferta, seu dismo de coração, pastor João, isso nem viu o meu dismo, mas Deus viu. Deus viu. O territorial vai devolver pra você nesta vida, nesta carninha. Aí o cara diz, eita, Jesus, estou derrotado. Estou lascado, Jesus. Eita, Jesus, por que eu nasci nessa merda? Porque eu não fiquei logo como se fosse um aborto. Eita, Jesus, todo mundo me esqueceu. É o territorial. Atenção, aí tem um escritório do territorial, como se fosse um juiz, né? Aí chega uma anja e diz, territorial, tem um tal de pastor Joilson de Assis Chiquim. Bem, aqui ele teve isso aqui, teve aquilo ali, teve aquilo outro ali, tem uns traíra safados, sim, teve aquilo ali, teve aquilo ali, teve aquilo ali, mas teve isso aqui também. Ele é lese, sabe? Mas ele ele fez de coração aqui, fez de coração, fez. Ele errou, foi? Foi. Ah, ele é muito abestalhado, é bem abestalhado, ele é meio idiota. Mas ele fez de coração isso aqui também, ah, ele fundou aquela igreja também, sim. Ele ajudou aquele outro pastor, sim, e não exigiu nada. Ah, sim. E esse outro também? Sim. Qual é a sentença? A sentença é que ele merece ser levantado. E os outros? Não, os outros quer que ele afunde mais ainda. É, os hipocritas, hipocritas. É mesmo, ah? É. Então, vamos procurá-lo, vamos levantá-lo. Como é que nós vamos levantar ele? Vamos ver como é que ele vai fazer. Bora? Aí aparecem naves, aparecem voos, aparecem luzes, né? Aí está lá o Chiquinho. Lá, 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 lá. Ninguém liga para mim. Levei chute na bunda de todo lado. Lá, 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 lá. Já que eu sou abestalhado e ninguém liga para eu. Nem celular eu vou comprar. Eu não vou é ligar, vou deixar a barba crescer. E o cabelo do sovaco também. Ninguém liga para eu. Não tenho nada, não. Tomei lascado, lascadão. Eu me lasquei porque mereci. Lá, 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 lá. Aí o anjo... Não, peraí. Levanta ela ali, levanta ela com lá. Bota fogo ali, bota fogo com lá. Abre essa porta desse conhecimento aqui. Essa raiz aqui. Fazer ele sonhar que é padre. Agora fazer ele sonhar que ele é holandês. Agora fazer ele sonhar... Desentopa essa raiz! Aí o Chiquinho... Aí sonha sendo chinês, sonha sendo japonês. Viaja astral para o inferno. Não, viaja astral para o passado. Quem quiser ir para o inferno pode ir. A porta está aberta. Mas é melhor ir para o passado. É o padre Chiquinho. É o Frei Domingues. Ih, Frei Domingues! Hoje o bicho está carregando. Está abaixando. Aí o cara... Aí dá o grito do leão. Sabia que tem o grito do leão? Grito do leão é um tipo de energia, tá? Se liga no mistério. Aí é o seguinte, da baixa da égua. Aí eu me arrepei todinho. Olha o grito do leão. Hoje aí. Está desenvolvendo, tá? Para a gente meter o sonho nele. E foi. Teve uma noite que ele... Ele sonhou a noite todinha. E foi. Ele sonhou que estava sonhando, que estava sonhando. A gente desentupiu três raízes dele numa noite só. Viz Maria! Olha, olha aqui. Olha aqui. Ele está sonhando. Eu estou desentupindo a raiz dele aqui. Eu acho que ele vai pegar no tranco. Olha aqui. Ele dormindo. Olha o Chiquinho dormindo. Sou holandês. Freio do bim! Olha aí. Está vendo? A gente está baixando aqui o programa Nero. Tem o programa Nero. Tem o outro programa da baixa da égua. A gente está colocando aqui... A gente está colocando o Nero. Está colocando os programas. Tudo está baixando. Está aumentando o HD dele. Ele tem o HD até bom, sabe? Mas é porque ele estava com o fio desligado. Aí o problema é o fiozinho. É o fiozinho. Você já botou o fiozinho? Já ali botou o fiozinho. Olha ele sonhando aqui. Ele sonhando. Viz Maria! Que história! Foi! Ah! Eu quero desenvolvê-lo. Ele merece. Então... Deus não vai ficar devendo nada a esse carinha não. Para esse cara chegar no céu e dizer... Mas Deus! Mas Deus! Mas Deus! Mas Deus nada! Mete o sonho nesse cara. Vai! Mete a bateria. E dá uma chupeta. Sabe o que é uma chupeta de bateria? É quando você tem uma bateria vazia. Aí você encosta no teu carro. Aí bota uma chupeta. Tem uma chupeta aqui no carro. Aí bota o fio vermelho no vermelho. Preto no preto. E dá uma chupetada. O carro pega. Mete uma chupeta nele que esse cara vai pegar. Vai! Vai! Mete sonho! Mete! Vai! Vai! Vai domingo! Riacho das Quinga! Bahia dos Holandeses! Olha! A gente meteu a chupeta. Ele sonhou de 11 da noite até 5 da manhã. Aí! Está desentupindo? Está. Ele está desenvolvendo. Ele está desenvolvendo. Ele vai ficar meio doido. Vai queimar a bateria dele assim um pouquinho. Mas ele vai ficar meio doido. Mas ele vai ficar... É legal. Mete mais sonho nele! Vai! 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 É o seguinte, preste atenção. Vixe, pegou. Pelos meus conhecimentos... Estou toda arrepiada. Pelos meus conhecimentos metafísicos da Baixa da Égua, nós entendemos que os anjos... Conseguimos! Pegou no tranco! Vixe Maria quase não pegava. O motor está bom. Pegou! Pegou! Pronto! 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 Agora deixa... Vai! Vai! Diga para ele para ele ajudar os irmãos dele. Vai! Vai! Vamos ouvir aqui o pastor Chiquinho. É o seguinte, vocês, pelo conhecimento metafísico dos neutrinos da Baixa da Égua, segundo os sonhos e a tradução de um sonho, se você sonhar com jumento, depende do estado do jumento e como ele está fazendo, o que está fazendo. Eita, que o cara ficou inteligente! Eita! Eita! Tem tanta coisa dentro de você. Deixa Deus despertar as tuas raízes boas. É tanto conhecimento que você nem imagina. O conhecimento, ele é neutrino. Está em cada célula do seu coração. Existe uma biblioteca dentro de você. Se liga, menino, e faz viagem astral. Se liga, menino, e faz viagem astral. Você precisa mudar você para a sua vida mudar. E os territoriais vão atrás. Eles vão atrás. Se você tiver algum benefício, eles vão atrás. Agora, se você tiver algum problema... Aí, meu amigo, é bater numa parede. É dar um murro numa parede. Viu isso? É. Viu que o Chiquinho pegou no... Pegou no tranco. Quem tem carro sabe o que é chupeta, né? Quem tem carro aí sabe o que é chupetinha. Pega no tranco. Mete a bateria, bicho. Desperta esse DNA, vai! Faz ele transceder, vai! Viz Maria! E o Zói virando... É. Aí, chega lá o cara... É o seguinte, ele... Desentupiu. Ele ficou assim, meio assim, meio coisado. Mas ele ficou assim, meio inteligente, tá? Assim, meio sabido. Ah, tá bom. É. Veja o vídeo aí. Como fazer uma viagem astral. João Wilson de Assis. Maria, de fato, uma fonseca. Gostou, foi, Maria? Gostou, Maria? É. Estou buscando o meu passado para entender o meu presente. Sulinha Ferreira. Como fazer viagem astral. Tem um vídeo que fala sobre isso. Se eu for falar agora... Aí é muita... Mas tem um vídeo. Como fazer viagem astral. Joilson de Assis. Eu dou cada dica. Cada dica. É. Então, sul... É. Como saber... Que o territorial tem bronca com você? Gostei. Nilza Alves. David. Dona Nilza Alves. David. A bronca com o territorial é avisado, tá? É avisado. O territorial avisa. Você está com pendência no cartório da Baixa da Égua. Regularize sua situação, senão você está lascada. Vim! Vim! Isso acontece muito com interrompidos. Aborto, né? É. Às vezes a pessoa cria uma dívida com o territorial. Aí o territorial manda filhos revoltados. Veja aí por que os filhos são revoltados. Alguns deles são interrompidos que voltaram. E volta, pastor. A carne volta, tá? E como provocar viagem astral? Tem milhares de formas de fazer viagem astral. Tem. Tem milhares de formas. E eu falo as principais, tá? É só praticar que você vai começar a viajar. Tem amigas minhas que dão cada viagem. É. É porque ninguém vai ficar falando disso, né? Viaja para o Egito, viaja para a Baixa da Égua. Eles são oficiais de justiça de Deus aqui na Terra, pastor. Ana Maria. Exato, Ana Maria. Eles são oficiais de justiça de Deus aqui na Terra. Tem coisas que... Por que Cristo morreu? Cristo morreu porque tem uma dívida. Olha, a pregação do Evangelho está toda em cima dessa. Cristo morreu porque tem uma dívida. Juscelê de Borgesena de Souza. Hoje é ofício, é mistério, tá? É... Então, é... Deixa eu ver aqui. É como oficial de justiça, né? Então, é... Eles vão aplicar a lei, tá? Por que Cristo morreu? O centro do Evan Van Van... O centro do Evan Van Van, do Evangelho, é isso. Cristo morreu por quê? Porque Cristo é bonitinho, gostosinho? Não. Ele morreu para pagar uma dívida. Dívida com quem? Com Deus, com os territoriais. Né? Quais são os avisos dos territoriais, pastor? Além desse, dos filhos revoltados. É, tem que saber o que houve, né? Mas eles sempre avisam em sonhos. Se você sonhar preso, o anjo está preso. É... Tem vários tipos de sonho. É como se fosse uma carta. Seu nome está no SPC é porque você deixou de pagar a luz. Regularize sua situação, senão você se lasca. Então, é... Os territoriais avisam. É porque a gente não sabe interpretar os avisos dos territoriais. Mas eles avisam. Você está assim por causa disso. Como ele avisou? Ela não vai por causa do avô. Hum? Ela não vai por causa do avô. E por isso que tem gente que parece o cão dos infernos e vive bem. Porque, às vezes, o avô... Do jeito que passa a maldição, passa a bênção. Às vezes, o avô... Deus abençoe o monetinho. Oh, monetinho! O monetinho fuma maconha, fuma cocaína e tal. E ganha mulher e ganha dinheiro. Bem... Está doido, é? Não. Ele está... Ele é totalmente errado. Se morrer, vai para o inferno. Tudo bem. Mas tem a bênção do avô. E do jeito que a bênção passa, a maldição também passa. Entendeu como é a coisa? Quem me entendeu? Então, por isso que tem gente que pinta e borda. Pinta e borda e vive feliz. O cara... Eu não acredito, não. O cara pinta e borda, meu irmão. Sim. Quantas histórias eu já estudei dos caras que pintavam e bordavam. Mas quando a gente procura o avô... O avô era um médico. Atendia os pobres. Antigamente, não podia atender negros, que eram escravos. Mas ele atendia os negros. Aí os negros... Doutor! Muito obrigado, doutor, para atender minha filha, meu filho. Quanto é que nós não temos dinheiro? Nós é escravo lá na fazenda. É lá em areia. E a gente é escravo, não tem dinheiro. Ele disse, não, não precisa não. E esses remédios aqui, você pode levar, que é de graça. Ficou de graça? Foi? Ficou nada. O territorial está só ali. Você pensa o quê? Dez anos, trinta anos, não é nada para um territorial. Você tem cinquenta anos, não é nada para um territorial que vive há milhares de anos. Territorial... O velho morreu, virou terra. O pai morreu, virou terra, mas o neto pegou a bênção. Mesma coisa é maldição. Do mesmo jeito. Pelo caminho que passa um, passa a outra. Você está entendendo? Então, você tem que ver o que está havendo. Às vezes, estamos brigando com a pessoa errada. Às vezes, precisamos brigar com os territoriais. Mas é uma briga jurídica. Não é... Porque a gente não tem força contra eles. Quem é que tem força para enfrentar um territorial? E o territorial é meio bravo. Eu tenho alguns que são muito bravos. Quem é que me cita aqui um territorial bravo? Não vale citar Miguel, tá? Não vale citar Miguel. É um territorial que está escrito no Novo Testamento, que pegou o queixo do cara e sentenciou o cara. Quem é que vai acertar? Um territorial que veio falar com o cara, o cara ficou falando besteira, e ele, como diz aqui no Nordeste, se zangou. Ficou com raiva do cara e sentenciou o cara. Quem é que vai acertar? Atenção, os universitários, Joilson de Assis chamando. Atenção, universitárias do Chart, Joilson de Assis chamando. Atenção. Oxe, já ficou acanaiado. Como é o aeroporto de Chiquinho? Atenção, pessoal. Está na hora de embarcar na carroça voadora. Bora, cambada de gente. Pega os panos de bunda e embarque na carruagem voadora. Vim, Maria, é assim ela na Baixa da Égua. É desse jeito. Os negócios dos aeroportos. É. Atenção, cambada. Deixa de ser leso. Pega os panos de bunda e entre na carroça voadora. Bora, pessoal. Eita. Eita. E é, Chiquinho? Olha, Kelly foi a primeira a acertar, Kelly. Kelly La Paz. Que bonito o nome, né? Kelly La Paz. Atenção, fala a senhora, juíza de direito superior, a doutora meretríssima, juíza de direito, doutora Kelly La Paz. Atenção, todos de pé para ouvir a doutora Kelly La Paz. Ela diz, foi o pai de João Batista. Eita, que ela acertou. Eita. O cara veio anunciar o nascimento de João Batista. Eita. Eita. E o pai de João Batista duvidou. Ele disse, como é que pode ser que eu já sou um véi? Já tomou mocotó e também viagra. Mas não dá pra fazer um fim. Porque minha mulher tá muito véia. O anjo falou e disse, quem tá falando com você? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu e você vai ficar mudo. Sou eu, sou eu, sou eu e você vai ficar mudo. Eu, eu, eu assisto diante de Deus. Eu, 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 eu assisto diante de Deus. Porque tu duvidas de mim, ficarás sem falar. Até que o menino nascer, tu nada vai falar. Vai ficar mudo, 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 mudo. E nenhuma palavra da tua boca vai sair. Tu se lascou, tu se lascou, tu se lascou. O menino, agora não duvida, não duvida, não duvida de mim. Pá! Fala, homem, que foi que tu ouviu? E ele era um sacerdote, tá? Como era o nome do pai de João Batista? Como é? Faz assim na barriga. Ah, a mulher dele parece que vai embuchudar. Deus? Anjo? Sim. Ah, a sua mulher vai embuchudar? Oxe, mas ela é uma coroa. Ah! Aí, por que você não está falando? Ah, quer dizer que você duvidou do anjo, foi? Aí, o anjo te lascou. Oxe! O anjo Gabriel é um anjo territorial. Agora, tem que saber de que tipo de territorial ele é, né? Miguel também é territorial. Gabriel é o anjo da anunciação, né? Então, Gabriel... Dizem que Miguel é brabo, né? E Gabriel também é brabo. Gabriel é o anjo, pai de João Batista. Agora, que tipo de territorial é Gabriel? Mas Gabriel ficou com raiva. Bem, a pessoa não pode duvidar dele, não? Pode, mas o jeito que ele duvidou, Gabriel não gostou. Aí, Gabriel não perguntou. E aí, Deus? Ele duvidou, eu vou fazer o quê? Não, manda ele ficar mudo. Não, ele mesmo sentenciou o cara. Ele disse, por que duvidaste de mim? Eu sou Gabriel. E assisto diante de Deus as coisas aqui na terra. Ficarás mudo até que a criança nasça. Eita! Foi. E o pai ficou mudo. Hã? É. O nome dos anjos vem de Deus, né? Tudo que é El é Deus. El. Gabriel. Miguel. Salatiel. El, el, el. O nome El é Deus. É Gabriel. El, Samuel, né? É. Gabriel, aquele anjo que anuncia. É. Agora, é um anjo também brabo. Por isso que os anjos são temperamentais. Eu dei um estudo sobre anjos. Aí, o pessoal ficou, é. Eu digo, anjos são temperamentais. Não vá querer bater papo com anjo, conversar com anjo. Porque você pode desagradá-lo. Aí, se você desagradar, ele sentencia você. Está na brimba? Está na Bíblia. Como o crente centraliza tudo em Deus, então, eles não acreditam nisso. Outros acreditam. Mas, está na Bíblia que o anjo Gabriel sentenciou o pai de João Batista. Porque o pai de João Batista duvidou dele. E nós encontramos isso também lá atrás. Tudo se repete, né? Só que o pai de João Batista duvidou. E lá atrás foi a mulher de Abraão. Hã? Todo o El, 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 El. O El significa Deus. Deus El. El significa todo poderoso. Aí, por isso, tem Rafael, Miguel, Salatiel. El, 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 El. El, El, El. Agora, todos os nomes de anjos são qualidades. Né? Qualidades. Luz, você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Lúcifer. Significa luciferato. Luz. Luz nascente. O pé só ficou uma broca danada, mas o nome dele era luz. Não quer dizer que ele é bom ou ruim, mas o nome era luz. Porque ele era iluminado. Israel significa aquele que lutou com Deus. E tem o nome El. Israel. Israel. El é Deus. O divino. El. El Shaddai. El Elion. El Adonai. El El El. Entendeu, menino? Que a teologia é tão legal a teologia. É. Enche aqui. Os anjos são maravilhosos. E você pode manobrar as leis ao seu favor ou a favor de alguém. Nós fazemos isso todas as horas, até sem perceber. Quando amaldiçoamos alguém, manobramos as leis. Quando abençoamos alguém, manobramos as leis. Tem rituais de procurar os territoriais? Tem. Quando não dá certo num lugar, você tem que procurar um lugar maior. Maior ou mais antigo. Tá? É. Eita, é. Tem um Gabriel e um Miguel. É tudo no El. Gabriel. Miguel. Não sei de onde vem o nome Mig. Eu sei que entre nós homens, Mig é grande. É. Mas parece que o nome Miguel é aquele que é como Deus. Ou grande como Deus. Porque, inclusive, tem até máquina. Chamada máquina Mig. Todas as máquinas Mig são grandes. Fortes. Então, Miguel é aquele que é como Deus. A tradução da palavra. Gabriel. Eu não sei. Agora, El é Deus. Salatiel. Rafael. O meu nome do outro é Rafael. É Samael. São nomes de anjos. São muitos. Agora, todos os nomes de anjos são ADD. ADD. ADD é o quê, pastor? A dejetivos. Os nomes da gente, a gente não sabe nem o que é. Os nomes de anjos são Luz Nascente, Estrela da Manhã. São os mesmos nomes que os índios botam nos filhos. Os índios botam Leão Feroz, tribo do touro sentado, tribo do touro em pé, tribo do touro chorão. Então, os nomes dos índios são ADD, adjetivos. Os nossos nomes são subibi, substantivos. Estuda português, menino. Miguel é quem como Deus. Quem é como Deus. Tem que ter um E aqui. Miguel é quem é como Deus ou quem é como Deus. Ou parecido com Deus ou igual a Deus. Saletiel ou Salatiel, eu não sei, porque são muitos nomes, né? É, são muitos nomes. Então, preste atenção. Para concluir, tem pessoas que estão fazendo força no lugar errado. Às vezes, sua luta não é contra demônios, mas contra os potestades. E deixando bem claro que existem alguns territoriais que são demônios, tá? É. São príncipes. Aquela luta entre o príncipe da Péssia e Miguel é porque o príncipe da Péssia e Israel estava escrava na Péssia. Então, Israel estava sobre júdice do príncipe. Entendeu? É como aquele tribunal que fica brigando, dizendo, fulano não tem autoridade, quem tem sou eu. É eu? Não, é eu. É eu que tenho autoridade. Não, é fulano não. É essa investigação, entendeu alguma coisa? É briga jurídica. Possivelmente, o príncipe da Péssia não seja um demônio, mas um príncipe anjo. Mas por que o príncipe da Péssia queria impedir da bênção chegar até Daniel? Porque o povo ia deixar de ser escravo. E era direito deles que o povo ficasse escravo. Anjos têm livre-arbítrio? Tem. Como é que Satanás caiu se não houvesse livre-arbítrio? Se não existisse o livre-arbítrio, Deus é o mal. Porque seríamos bonecos na mão de Deus. Então, Satanás seria empregado de Deus. Estaria fazendo o que Deus quer. Ou seja, Satanás estaria fazendo a vontade de Deus. Então, se existe livre-arbítrio, então existe toda a história da Bíblia. Se não existe livre-arbítrio, é tudo mentira. É tudo uma fracatrua. Eu acredito que existe livre-arbítrio. Se não existisse livre-arbítrio, tudo era um jogo de carta marcada. Deus estava brincando com a gente. Deus fazia um buraco para a pessoa cair e depois dava uma de gostoso para tirar o cara do buraco. Tudo seria um joguinho de carta marcada. Deus tinha feito Adão para cair, a gente para se lascar, tudo. Por isso que o calvinismo é um erro muito grande, na minha opinião. Como saber o nome de anjo? Não tem para que saber. Porque quando o Jacó perguntou o nome do anjo, o anjo disse, para que você quer saber meu nome? Olha! Está tudo na priba. Está na priba, Chiquinho? Tudo na priba. Mas os meninos gostam de você. Eu passo no lugar, os grifes ficam. Está na priba, está na priba, está na priba. Vamos botar o apelido de está na priba. Então, quando o Jacó lutou com o anjo, aí o Jacó perguntou o nome do anjo. Mas o anjo não disse o nome. Não. O anjo olhou para ele e disse, por que você quer saber meu nome? Olha! A energia está no nome. Você pode energizar seu nome. Veja aí. Poderes dos nomes. Joilson de Assis. Poder dos nomes. Ou bota só nome, Joilson de Assis. Poderes dos nomes. Joilson de Assis. Que conversa gostosa, não está boa hoje? Está maravilhosa. Tal, tal, realmente. Tal, tal, tal. Como tiver uma menina, nossa, seria Karina. Alexandra. Então, você tem que saber o que significa Karina. Cada nome você tem que saber e batizar o nome. Além de saber, ainda pode batizar. Petros, Pedra, Pedro. Giovanna, favor de Jeová. Samuel. É o anjo Samuel, né? É o profeta Samuel, né? É. Até os anjos têm livre-arbítrio. Sim. Se não tivesse, seria uma loucura. Seria uma verdadeira manipulação, pastor. Eu acredito assim, se não houvesse livre-arbítrio, era melhor que Deus me condenasse. Porque eu não ia adorar um Deus que manipulou a minha vida todinha. Está entendendo? Não. Deus não manipula. É como o Pai. Deus orienta. Mas se o cara quiser pular de um prédio, Deus diz, se o Pai pule. O problema é que a gente optou para o mal. E fizemos acordo com o mal. E aí nós se lascamos. Deus é bom. Totalmente bom. E essa bagunça que tem no mundo, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com Satanás. O mundo é sociedade distante de Deus. O que significa a palavra mundo? Vem de Caim. Mundo. Sociedade distante de Deus. A sociedade está cagando e andando para Deus. Ela corre para Deus só para obter algum benefício. Mas o mundo em si não está nem aí para Deus, não. Mas aqueles que se atentam para Deus, Deus terá misericórdia. Deus não é o manipulador, gente. Deus não fez o mal. Deus não fez o Satanás. Deus fez Lúcifer. Lindo e maravilhoso. linda. A coisa mais linda do mundo. Eu tenho certeza que se ela se arrependesse, Deus perdoaria. Eu tenho certeza absoluta. Um dia eu vou tirar essa certeza no céu. Mas ela não quer. Então o que pode fazer? Hã? Então, se qualquer pessoa... Não, eu provoquei o rebu no céu, mas eu estou arrependido a Deus. Aí Deus perdoava ela. Mas por que Deus não perdoa Lúcifer? Pergunto para você. Por quê? Hum? Quem é que vai me responder? Por que Deus não perdoa ela? Quem é que vai responder? Já que a gente está ao vivo também, né? Na rádio e no YouTube. Quem é que vai responder? Lembre-se que a gente tem a rádio, né? Rádio Paz e Luz. É paz e luz rádio.com. É... Porque ela é má. Não. É porque ela não se arrepende. Alain fala, mulher é complicada. Ei, rapaz, que é isso, homem? Não tem nada a ver, nada a ver. É. Beatriz Mendes diz, porque ela não se arrepende. Ela não se arrepende, não. Ela não volta atrás de jeito nenhum. Né? Deus não fez ela para isso. Deus não fez o homem para o fogo. Deus não fez os anjos para o fogo. Deus é a pessoa que mais sofre nesse universo. Em ver os seus filhos complicados. Porque é como um pai que quer ajudar o filho, mas os filhos não querem ajuda. E ainda é agressivo. Vai ver o pai, meu filho, vamos estudar. Ah, estudar o quê? Vai te lascar, pai. É. É, então o que o pai vai fazer? Nádia. Nádia. Então, Deus, ele ama nós, ele ama Lúcifer, ele ama os anjos, ele ama os demônios. Mas os caras se distanciaram muito de Deus. Os caras não querem saber de Deus de jeito nenhum e não voltam atrás, não. Então, vai ficar fazendo o quê? Cheirando o sovaco desses cabos a vida toda? Tem que ter um fim, meu irmão. E o fim é o lago de fogo. Deus ama todos. Deus não fez destino ruim para ninguém. Mas nós somos burros. E, às vezes, nós é que procuramos. Quantas vezes minha mãe deu conselho e eu não quis seguir e me lasquei. Dona Marinete! Dona Marinete. Ah, meu pai era meio bravo. Deus, vocês, a gente sair! Era. E eu não ajeitava. Só depois de cinquentão foi que eu fui perceber que meu pai tinha plena razão. Mas pensa num caba burro. Passou tanto tempo para perceber que o pai tinha razão. Mesmo assim, é Deus. Deus diz as coisas, mas os caras não querem. Deus não é manipulador. Você não é obrigado a adorar a Deus. Você não é obrigado a ir para o céu. Se você não quiser ir para o céu, Deus não vai te obrigar. Eu não quero ir para o céu. Eu quero ir para o inferno. Então, Deus diz, tudo bem, meu filho. Mas ele sofre porque ele vê os seus filhos se lascando, sofrendo. Mas ele não queria isso. Mas já acontece alguma coisa no universo, pastor, que Deus não queira? Sim. Inclusive, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens iam se salvar. E por que os homens não se salvam? Porque não querem. Não querem. Como é que o cara diz uma coisa e faz outra? Né? Então, às vezes o pai chega para o filho, filho, não fuma maconha, não. Filho, drogas, não. Filho, e o guri, ele não vai te lascar, mas não. Quando ele morre na bala, que os próprios amigos matam, o que o pai pode fazer além de chorar? Nada. Nada. Ninguém escuta o conselho de Deus. Ele mesmo diz assim, se você não escutar meu conselho, quando vier a diversidade, eu não vou te ouvir, eu vou rir de você. Então, existem dois tipos de paternidade. A paternidade feita na carne e a paternidade feita na alma. Para você ter ideia, tem membros da nossa igreja que me obedecem mais do que o pai deles. aí é a paternidade na alma. Entendeu? É, e a paternidade da carne, quando o filho sai de dentro da sua carne, né? Então, ele tem a possibilidade de lhe ouvir e tem a possibilidade de não lhe ouvir. Né? Mas aqueles que obedecem a mim na igreja como pastor, eles são meus filhos no espírito. Inclusive, alguns deles me chamam de pai. Né? E me obedecem. Meu pai, eu vou fazer um negócio, o que o senhor acha? Meu pai, e aí, é como se fosse um pai espiritual. Né? E às vezes a pessoa é filho na carne e não obedece, não está nem aí, velho. Quantos filhos de pastor são verdadeiros demônios? Porque eles são filhos da carne, mas não são filhos espirituais do pastor. Então, da mesma sorte, é Deus. Eles todos são filhos de Deus. Inclusive, Lúcifer é filho de Deus. Não dá para fugir dessa realidade, porque todos nós vivemos dele. Mas, é aquele negócio. Eu sou, mas eu não quero obedecer. Eu não obedeço. Não faz o que eu quero, então não presta. Se para uma pessoa Deus não presta, imagina as outras pessoas. Se para ele, Lúcifer, Deus não presta, imagina você. Você é quem não presta. Agora é o sujo falando mal de uma lavada. O cara faz uma miséria no céu e vem falar dos pecadinhos aqui que a gente tem na terra. Fizeram a cagada no céu e vem julgar nós. Por isso que ele caiu. Quando Jesus, quando Jesus morreu, caiu o vosso acusador. Porque ele acusa sem causa. Ele acusa tanto pior do que a gente. Entendeu? É o ladrão de banco acusando o ladrão de galinha. Então, acho que Lúcifer não tem mais a salvação, porque blasfemou do Espírito Santo. Pecado sem perdão. Então, a questão é, os anjos têm uma sociedade inteira aí em cima de anjos. Nós somos muito, 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 muito frágeis. Porque nós nascemos e morremos muito rápido. Somos mortais. Quando o homem pensa em viver, já está perto de morrer. Quantos anos tem você e quantos anos tem um anjo? Quantos anos tem Miguel? Só da história de Miguel que nós sabemos, ele tem aí seis mil anos. Só a história dele. Mas nós sabemos quantos anos Miguel tem. Pode chegar milhões de anos. Quantos anos Gabriel tem? Quantos? Deixa eu ver aqui o que está havendo. Opa! Deixa eu dar uma olhadinha. Né? Vamos ver aqui o que está havendo, né? Ok. Reconectou. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Voltou? Voltou. Ok. Então, gostou do assunto? Dê like. Voltou? Saiu do ar, né? E voltou, né? É. Ele acusa baseado no que ele se tornou. Exato, Ana Maria. É uma acusação ilógica. A gente nunca tentou tomar planeta de ninguém. A gente nunca tentou tomar trono de Deus. Tá? Nós somos ruins, somos. Somos maus, somos. A Bíblia diz que nós somos maus. Mas não como ele. Nós não saímos de um planeta para outro para destruir outros planetas. Né? Então, nós pedimos igualmente a misericórdia de Deus. Então, o acusador é aquele que acusa. Ele acusa. Tem motivos? Tem. Tem erros? Tem para acusar demais. Mas o acusador é pior do que o acusado. Né? É. É. Perdi toda a live hoje, pastor. Ih, foi, mulher. Então, volta a fita, viu, Silvia Regina. Você fez falta. Né? Ok? Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Tchau. Tchau.